E aí pessoal chegando no mercado para fazer as compras o vídeo mais cobrado aqui tem que filmar os preços aqui no Panamá Uau O que dá né para estacionar ali né A gente dá outra vez a gente pode ir aqui eu só não sei se pode né se é permitido só que agora vai ficar ruim porque eu parei do lado certo só que o lado certo é o lado da porta nesses arbustos aí e eu vou deixar aqui E aí a gente sai entra ali e sai para pista E aí E aí E aí E aqui tá um bola de 30 centavos pessoal mas não é o preço dos pães E por exemplo esse o vinho que seria o nosso Pruma do Brasil R$ 2,85 Esse tá R$ 1,80 porque é uma promoção só que ele é muito mais gostoso que o outro Manteiga de amendoim o Joel, Joel falou se a gente não comprava manteiga de amendoim aqui E a gente adora manteiga de amendoim Manteiga de amendoim Olha os preços Essa aqui é bem conhecida R$ 3,59 Qual a outra marca que a gente conhece aqui Ah esse tem é de cima? Tem Tá R$ 4,19 Aqui ó, falando em manteiga de amendoim É, manteiga de amendoim É, manteiga de amendoim É, manteiga de amendoim Quanto tá? R$ 2,50 R$ 2,50 R$ 2,50 R$ 2,50 R$ 2,50 Vamos ver se é boa, né? É Vamos descobrir Ah, vamos pegar aqueles biscoitinhos Ah, vamos pegar aqueles biscoitinhos Biscoitinhos aqui ó, R$ 1,20 Tem essa daí, o Duo Isso Quer uma de baunilha? Quer de baunilha também? Não E aquela de R$ 2,00, R$ 1,99 É De bavela Essa fresca, pessoal É muito boa Se a gente põe uma panca só que ela é do... É, parece um... Toranja Tipoca pros filminhos 1,15 Essa é 1,15 Que é uma amarelinha E essa outra 1,33 Tipoca, macarrão e pão Agora tem que levar os molhos, né pessoal? Ladonha Que tá R$ 0,90 Com hongos Com hongos Que é... Como chama? Cogumelo Não sei Murchos 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 Tem esse aqui também Salsa e tomate Estilo ranchero Molhos Molhos Murchos É Então é o melhor negócio Menores Que você vai abrir nos pacotes Sim Ok Sim, tudo bem? Na sua experiência? Sim Incrível Ele chama poroto chileno Você olha assim, olha Ele tem... Uns é meio roxo Outros não e tal Mas quando cozinha fica uma coisa só Ele é muito gostoso Parece muito feijão do Brasil Mais do que aqueles que cru parecem do Brasil 1,30 por... 1 Líbia 454 gramas Caro, né? 1,30 dólares É... Sair uns 7 reais mais ou menos E quanto você vai levar aí? Eu vou levar 10 Olha a variedade de feijões que eles tem aqui no Panacá Frijol negro que é o nosso feijão preto O broho Que ele é vermelhinho assim, olha Sim Aí lentilhas Aí tem... Ah Esse como é que gostou? Seria tipo feijão olho negro, ó Frijol orro negro Aí tem esse tiricano Que é bem pequeno Pequenininho, ó Tiricano deve ser da região de Tiriqui Que é mais um produto sem problema Aí tem o poroto chumera, né? Que é o que a gente tá levando Tem o poroto montequilha 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 Tá vendo? Esse a gente não experimentou, né? Tem o frijol de saímo Que é pra comer no café da manhã, ó Olha, gente Que variedade O que é? O que é? As verras amarilhas Isso aqui eu não sei o que que é Acho que esse não é feijão É esse não é feijão Tá funcionando, né? Ah, quenoa, não sei o que Tem... Frijol rosado Que a gente tinha visto roxo Enfim, tem um monte De feijão Abas tifas Olha esse É, abas grandes Uma coisa que a gente percebe aqui É que tem muito óleo de girassol Não sei se é porque tem mais facilidade É, tá vendo? Óleo de girassol Só um litro Três e trinta Mas é ainda bem mais caro que de soja Ó, três litros De soja Sai por cinco e setenta e cinco Têm grandão É de 29,99 É um container de... Olha esse tamanho O que que é isso aqui? Isso aqui é um gueturei de um pó Olha, gente, que legal Eu não tinha conhecimento dessa tecnologia aqui Muito massa Vou pegar esse maior De cinco centavos Cinquenta centavos de sal Cinquenta centavos de sal Cinquenta centavos Cinquenta centavos Tem muitos desses diferentes Isso aqui é cinquenta centavos O pacote de... 908 gramas Tem Tem de vinte e cinco Sim Tem esses grandão aqui Tem uns que são granulados Ó, aqui é sal de mar Ó, esse aqui é granuladinho Ó, não chega a ser o nosso sal grosso Oitenta e cinco O pacote de um quilo Duas linhas Não chega a dar um quilo Novecentos e poucas gramas Então Helmans Nossa, cinco dólares e quarenta e nove É Tem a pequenininha E noventa e nove Compensa essas assim, ó Igual essa daqui, ó Essa é a metade do peso dessa Fica dois dólares Então tá de quatro dólares Se tem equivalente a cinco quarenta e nove A gente adora isso aqui, ó Azeitona Azeitona Com queijinho Com salaminho Uhum Então a gente vai levar uma azeitoninha, né? Sim Gente, se isso daqui é muito semelhante É como esse cachorro Olha isso aqui Olha E a cereal Esse cereal é gostoso, hein? Esse coloridinho aqui Tá muito leite pra esses cachorrinhos aqui, ó É Tudo que leite aqui é uma patada Sai uns cinquenta e dois Quer dizer Dá cinco, sete, oito reais É claro Um litro de leite Vinte e quatro, oito dólares e sessenta e nove Vinte e quatro É Sabonete líquido Quanto tá aqui? É um sessenta Um milhão Esse aqui? É esse que? Uhum É um milhão Isso aqui? É um milhão de cada E aqui está 3 dólares e 19 dólares. Agora a gente vai para a parte do churrasco. Uma coisa que eu acho cara nos outros países é o carvão. Aqui, esse na promoção, 2,30 e 300, 3,50. Esse ídolo, normalmente nos mercados, ele é mais caro do que o leite moça. E aqui ele está em promoção. Olha lá, está vendo que esse regulador é 2,89. Esse aqui, olha, ele é bem mais barato que os outros e é muito gostoso que a gente já comprou. Está quanto? 3 dólares e 1,99 e 1,10 gramas. E tem aqui um pequeno pequeno que a gente vai que gostar, que está 3,99 e 1 quilo. Então vai levar esses dois. É, o que eu acho que é equivalente. 1,52. Quanto leite precisa dizer. Olha, leite eu não vou levar muito. É impossível que no outro lugar a gente é mais caro, né? Então, café, a gente gosta do Bustelo, mas a gente não achou ele aqui. O Bustelo custa na parte 6 e pouquinho. Quando a gente não tinha encontrado ele aqui no Panamá ainda, a gente usava esse Duran aqui, que é bom também, 5,29. Pegamos dois, dá para chegar até o México. Eu dizei R$27,00 cada meio quilo de café. Caro, né? 7,2 dá? Já? Já. Bom, o Maicon já viu uma promoção aqui, já pegou uns vinhos safadinhos. Quase que era agora. 7 dólares, saiu um pouco cada um. Compensa. 1,45. Vou levar um pacotinho desses, são esses três sabores. Sabor e cheiro, original, carité e de coco. Tá bom, vou levar. Aí, pessoal, seda Brasil, 5,39. Aqui eles chamam de sedal. Sedal, é verdade. Sabia que eu não tinha reparado que é sedal? É. O quê? A Brahma, na Guatemala, chama Brava. Lembro, lembro tudo, só que é escrito Brava. Incrível, né? Você mudar a marca, né? Como Tom Puma do Brasil chama Bimbo aqui na América. Ah, não. Aí eles avacalharam muito chamar de Bimbo. Achamos uma oferta boa aqui, pegando pra família toda. 1,89. Aqui ele chama Cepilho de pliación. Tem escova de pliación. Que é Cepilho. Chegar no Brasil comer um pãozão com mortadela, né? E essa aqui tá meio carentona. Meio enrugada. Hum, olha isso aqui, gente. Isso aqui é bom demais, ó. Tá 6,29. Frios que a gente adora. Agora vamos pra parte do churrasco da festa do Maio. O que você já pensa aí, churrasqueiro? Fazer um frango. Frango. Aquela pistela de pôr que ele pegou. A carne aqui no Panamá é bem fácil. É. Que precário. A gente pegou essas duas bandeirinhas aqui. Pegamos a carne de cordeiro, frango, porco, tudo pro aniversariado. Aí, pessoal. Paletinha de cordeiro. Quanto tá? 14 dólares. O pino tá 13 dólares. Caro. Aí peguei... Não são carnes assim pra churrasco, mas peguei essa poupa negra aqui e essas entranhas. E essa aqui é a que tá mais bonita, mas eu achei que era inteira, né? Eles fatiam tudo. Tudo pra eles tem que ser feliz. É. Não é só aqui, né? No México também. No México é a mesma coisa. No México é que compra a carne e parece uma folha de papel. É isso que eles fatiaram na fatiadora de frio. Isso churrasqueiro endói, né? Mas tudo bem. É cultura deles, né? Fazer o churrasco com o que dá. Podia ser pior. Podia ser índia que a vaca até sagrada que você não pode comer. Já pensou? Você tá duro? Eu adoro a parte dos queijos. Aqui tem uma boa variedade de queijo, ó pessoal. Esse queijo é maravilhoso. O Gouda eu peguei aqui também pra gente fazer nossos petiscos. R$ 5,9. É muito gostoso, saboroso. Esse queijo. Só não tem o meu queijo azul. Que eu chamo de estragadinho. Olha ele aqui. Ele tem, ó. Vou levar R$ 3,99. Tá aqui. Muita variedade de queijo, ó. Veja, a mineira fica doida. A mineira fica doida, ó. Esse queijo também é muito gostoso. E tá pronto o nosso petisco dia e noite. É o esquenta com aniversário do Michael. Centavo. Isso aqui na hora da viagem ajuda muito. Ó, que bonitinho. Nem parece que briga o dia inteiro, olha. Olha a cara. Ó, outra coisa que ajuda muito na hora da viagem é você fazer um pão com maionese e atum. E fundo. E fundo. E fundo. Aí, esse aqui. R$ 1,49. Eu acho que é barato, sim. No terpélio que tava super fechado. Como a gente tem, ó. Aqui eles... O preço é por latinha? R$ 95. É por latinha. Tá. Esse aqui me lembra o Victor, que falou que é a melhor cerveja do mundo. Mas é light, gente. Aqui tem. Atlas. Agora aqui a piranha. Coraninha. 65. Garrafa. Essa aí vinte é a garrafa. Aqui. Então, R$ 85 a latinha. Bodyweiser. É mais barato, né? Pura Rain. Aqui. Tá listo. Aqui. Olha esse Powerade aqui, ó. Aqui é um Gatorade, só que da Coca-Cola. Aqui um litro custa R$ 99,00 de dólar. Aqui um litro de Gatorade R$ 1,69. É. É. Você acha que tá barato? Vou pegar esse Powerade aqui. Aí tem esses carrinhos. Quanto você acha que vai dar aqui? Aqui vai dar uns R$ 300 e pouquinho. Nossa, no México com R$ 300. Deu três carrinhos lotados. É. Deu R$ 4.000,00 que é equivalente a R$ 200,00. Tá certo? Porque aqui a gente pegou umas coisas que são mais caras que no México a gente não pegou. Tipo carne, cerveja e tal. Mas, mesmo assim, a diferença é muito grande. Aqui estamos com as nossas compras. E olha o cacho. Tudo lotado. Feito as comprinhas. O Thiago tá pagando ali. Vai dar quase R$ 300,00. Deu R$ 275,00 e alguma coisa. Ele lá. Foi mostrando aqui, pessoal. Vou mostrar, gente. Olha o que ficou aqui. Olha, R$ 271,38. O México eu acho que deu uns quatro carrinhos. Três a quatro carrinhos. R$ 270,00. E tinha dado R$ 200,00. R$ 270,00. Dá R$ 2.700,00. R$ 5.400,00 pesos. Lá a gente deu R$ 4.000,00. R$ 4.000,00 pesos. R$ 4.000,00 pesos. R$ 4.000,00 pesos. Só que comprou muito mais coisas, né? Olha aqui. Agora, por outro lado, aqui é barato para abastecer o motorhome. Já lá é quase impossível. Já lá é quase impossível. Boa ropa. Adding um no fim. E aí, vai. Tchau, tchau, tchau. Tu ta chica. Tau, tchau, tchau. Tchau.